E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste O último dia na terra, o vídeo de hoje tá top, é aquela série que Tubarão curte demais Que é aumentando o nosso arsenal grátis Vamos com tudo aqui, mas antes da gente começar aqui Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição Hoje eu postei mais dois vídeos nesse canal aqui e um vídeo no canal novo Se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir, tá? Eu vou deixar o primeiro link aí do canal novo na descrição É uma parada de Free Fire, é uma dica top aí Que dá pra você utilizar manete no celular, beleza? 100% manete sem tocar na tela do telefone, tá? Vamos clicar aqui, olha isso aí, ó Novo invasor aí pra gente aí, completar remissões, tá? Vamos ler aqui, ó Vamos ver aqui, ó Nós temos que... Que é isso? Que tal um acordo? Passa, que é outro? Sobrevente no mapa Você pega... Pera aí, pera aí Deixa eu ver que parada é essa aqui Ah, tá Parada estranha Pera aí Parada... Ah, fiquei porra Que porra, nem... Depois eu vou até ver no vídeo que tava escrito ali Que eu não vi direito que tava escrito Deixa eu fechar aqui, abre de novo Deixa eu fechar aqui Ah, beleza É porque aparece ali mesmo, é Tá certo Olha isso Segundo andar, limpar 5 machadinhas de ferro Já vamos começar aqui Partindo pra esses caras aqui da berração, né? Beleza Isso aqui é fácil demais Isso aqui é fácil demais As torretas já mais um pouquinho complicadas Aqui tem que limpar o bunker também é complicado Reputação 16, tá? Vamos com tudo aí E vamos lá pra essa enrolação A galera fica falando Pô, a tubara fica enrolada Pô, galera Também não é assim Pegar isso aí Pum Sem conversar com vocês Sem agradecer vocês A mora que vocês estão andando aí, né? Vamos lá Vamos clicar aqui Olha o que que eu tenho aqui, ó Junta, pessoal Junta Às vezes tu consegue dois vendedor no dia Pô, a tubara, como é que tu aumenta o arsenal? É isso aí, ó Eu não deixo passar um vendedor Não deixo Vamos começar abrindo aqui Uh Uh Ah, moleque M16 tuba nem gosta, né? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Uh Uh Que isso, moleque Espingada, a tubara tá feliz demais Invadiu uma base maneira aí Que tinha duas armas de fogo Vários itens aí Cara, eu quero montar a nossa A nossa Esqueci o nome daquilo Berita não Ah, esqueci Torreta Torreta Uh Que isso Não, não Parei Três armas de fogo Caraca, moleque Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui agora Veio Aí não Pode aí não Aí a Kifi tá trolando tuba Que isso Os quatro primeiros baús Quatro armas de fogo Aí é alegria total Cara, é alegria total Vamos ver se eu tô aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, veio um cano de metal Beleza Vou ter que dar uma divisão O que isso Cara Outra Glock Rapaziada O Arsenal tá como Tinindo Tinindo Olha isso Facão Tubarão se amarra No facão Vamos lá Vamos abrir aqui Outra M26 Não, parei Caraca Tem uma Deixa eu organizar isso aqui Uma, duas, três, quatro, cinco Seis armas de fogo Cara Seis armas de fogo Vamos lá Veio Ah, moleque Racha cuca Agora vamos ver Que vem aí Outra Racha cuca Agora é porque Tubarão falou Outro Que isso Cara Tá zoando Cotuba Tá zoando Cotruir Que isso Quatro Racha cuca Então pessoal O que a gente vai fazer Aqui Depois dessa Maravilhosa Pô Cara Nossa O Arsenal tá bonito Eu tenho que trazer Um Arsenal pra vocês Cara Eu tenho que trazer Vocês ficarem doidos Vocês verem Caraca Tubarão Tá freneticão Beleza Vamos comer aqui Uma paradinha aqui Uma, duas, três Beleza Vamos beber uma água aqui Show 82 Vamos partir com tudo Vamos partir com tudo Aqui Vamos botar pra Essa água aqui Aquela lata eu vou jogar fora Aquela lata eu vou jogar fora Beleza Tem muita coisa aí pra construir Próximo vídeo aí Eu vou vir fazer Mais um cofre Vai ser o terceiro Quarto cofre De pedra Pra ir pros invadores Quebrar Filho Vai ter que Vim Tinindo No Naquela rebomba Tá Vai ter que vir Tinindo na rebomba Olha isso aí Caraca Olha isso Eu coloquei 20 paradinhas Dessa aqui Veio Dois barras De cobre De cobre E veio uma lente Cara Top demais Tá bonito Caras Para tá fluindo Bonito aqui Putuba Entendeu Celular E a camerazinha É massa Chegamos aqui Sempre vem Na caixa De ajuda Sempre vem Na caixa Do vendedor Faz isso Pessoal Faz isso Que é certeza De sucesso Cara É certeza De sucesso Beleza Eu falo pra vocês Por experiência própria É negócio Ah tubarão Joga tanto tempo E é noob Joga tanto tempo E é noob Porra Tá maneiro Vamos lá Vamos pegar logo Esse candango Aqui Pá Beleza Ah o outro Veio lá Viu a gente Não tem jeito Sapeca ele aí Beleza Beleza Vamos pegar esse otário Aqui Ele viu a gente Vem pra cá Pra outro E não ver Pelo menos Já tá dando Um dano Na gente aqui Beleza Vamos lá Agora a gente Pega ele ali Depois a gente Vai pra nossa Caixinha ali Tá Vai pra nossa Caixinha ali Podia vir Um verdinho Podia vir Aquele cachorrinho Verdinho Aí Beleza Vamos pegar O que tem aqui Beleza Vamos embora Vamos meter o pé Daqui Beleza Show Foi certinho Pro lado que eu fui Tá bonito Tá bonito Tá bonito Aqui Tá bonito Pra gente Daqui a gente Vai direto Pra floresta Nível 3 Aí Porque eu quero Eu quero fazer A volta olímpica Lá Ó Ó Show Show de bola Já vou equipar Aqui Já vou equipar Com essas paradas Toda aqui E vambora Vambora Pra nossa Floresta Nível 3 Lá Pra gente conseguir Alguma coisa De bom lá Ó Chegamos aqui Vamos botar Um entrar aqui E vamos que vamos Tá Tomara que o Big One Não esteja aqui Pra fazer aquela Graça dele Sempre a trabalhar Sempre a trabalhar Atrapalhando Nossa farmada Aí Então vamos lá Vamos lá Ih rapaz Já Já Que isso Moleque Que isso Caraca Que Rapaz Ainda bem que eu vi Que essa arma Essa arma Você não vê que essa arma Aqui a parada É ficar tensa Então galera É o seguinte Se você não viu Meus vídeos De hoje Eu teve invasão Teve vazamento De gameplay Pô esse vazamento De gameplay O youtube Não notificou Cara Eu não sei Eu não sei Tem o meu canal Novo aí Corre lá Tem uma dica top De free fire Aí Entendeu Tô jogando free fire Aí pra poder aprender Aí ó A berração aí Que a gente tá querendo Beleza Show Isso aí Isso aí Arranca Arranca a cabeça Explode coração Mano Toma Vai ficar sem perna Ó Já matamos Uma aberração E eu não trouxe machadinho Né Cara Olha isso Cara Que mole Que o tuba Deu Que mole Que mole Poxa Mas vamos lá Vamos lá Caraca Passei longe Ele viu a gente Cara Que isso Ele viu a gente Já tá quebrando Já tá quebrando Boa Vai pular Vai ficar Se pular Fica sem perna Se pular Fica sem as pernas Ha 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 Moleque Ih Ela veio verdinho Veio verdinho Cuspiu Tomou Cuspiu Tomou Ha 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 Eu tô brincando Com esses candango aí Olha isso 36 aí Subiu pra 100% Ó Será que o gordão Ela vai ver a gente Eu não acredito Que ele vai ver a gente Né Essa distância aí Né Vamos lá Já matei o que Uns 5 verdinhos Já é uns 5 verdinhos Tá bonito Vamos lá No miudinho No sapatinho Vê o Vê o gordãozão Querer morrer Aqui na mão do tubarão Beleza Show Eu acho que eu vou matar ele E vai acabar a nossa Olha lá Vamos na porrada Só na trocação Só aqui pra gente ver Como é que fica aqui O porradeiro aqui Ele quer enfrentar a menina Covarde Com o celular Celular é muito bom Celular é muito bom Pra gente botar naquela Máquina recicladora Lá E fica top Vamos lá Vamos lá Ih Moleque Já matei 2 Faltam 13 Com aquele esqueminha Aquela voltinha olímpica Que tubarão sempre dá Beleza Isso aí Isso aí Vamos lá No miudinho No sapatinho Vamos invadir aqui Vamos invadir A gente ver qual vai ser Entendeu Vamos pegar aquele candango ali Ih moleque Deixou o camarada estirado Estirado Toma E ela bugou Viu Tava bugadão O que é isso Ih Aberração Aberração Que matou ele Toma Assim é fácil Valeu meu E outro Opa Opa Essa arminha Aqui eu vou invadir o banco Que essa arminha Que fedorenta Aqui pessoal Vocês vão ver só Vamos invadir o banco Que essa arminha Isso aqui eu quero Corda eu quero Isso aqui eu quero Vamos pegar uma Picareta Uma machadinha Aqui Depois eu pego Isso aqui Depois eu pego Isso aqui Depois eu pego Isso aqui Porque a nossa intenção Agora é invadir aqui Ó Pegar esse caixote Aqui O camarada veio Beleza Show Show Esse cara o big one Cara Que susto Mané Tá tirando cinco Nós estamos tirando as vinte e seis A porrada vai comer aqui Então quando você Toma duas Toma duas Toma Toma garoto Toma na cara Boa Boa Cachotinha aqui pra gente Aqui Vamos ver que vem de bom Nesse caixote aqui Caraca Nosso arsenal Tá bonito Cara Nosso arsenal Tá lindo demais Beleza Pega aí tudo Que tem direito aqui Ó Uma roda aqui Que eu vou comer aqui Essa frutinha Joga pra cá Isso aqui a gente consegue de boa lá E eu vou jogar essa lata pra lá também Essa lata tá atrapalhando Essa corda aqui também tá demais Porque nós já temos uma corda né Aí a gente não precisa mais corda Já temos vinte Tá bom Toda invasão nós levamos vinte cordinhas Tá top Eu tô cheio de corda lá Tá cheio de corda lá Opa show Tá vendo aí ó Vamos pegar aí ó Vamos pegar esse candão aqui por trás aqui ó Que a gente vai sacudir ele aí ó Nem vai dar tempo Nem dá tempo dele bater na gente Que eu quero pegar outro baú aqui ó Show Outro baú aqui Vou abrir esse baú aqui Vou encerrar o vídeo Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Tenham gostado Tomara que venha um projeto agora Um projeto agora pra ficar top Vamos ver Hum não veio Então eu tô partindo aí galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau